Menino Santos Divulgações Ei, vai começar o piseiro agora viu Segura, faz pressão, toma Faz só aquele solinho que começa assim ó Esse aí mesmo, segura Pisa no meu moleque, chama Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novinha, ela morava na minha rua Ela andava de buzão, do nada venceu na vida Hoje o povo comenta, trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Viajo um mês pra Paris, o outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Eu morava no kitnet, do nada se mudou pra cobertura Conheça essa novinha, conheça essa novinha Ela morava na minha rua, ela comprava de buzão Do nada venceu na vida, hoje o povo comenta Trabalha com o que? Trabalha com o que? Essa novinha agora tem carro de luxo e um celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Viajo um mês pra Paris, o outro para Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifaz Tcharacha, 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 tcharacha Oi Pinica Isso é pijara de mulai Mata o Pinica Emílio Santos Divulgações É a pressão viu É som de paredão Chama aí Paredão ligado, as novinha tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky e Red Bull, tá todo mundo louco Vaping na mão, tudo doida pra sentar Paredão ligado, as novinha tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky e Red Bull, tá todo mundo louco Vaping na mão, tudo doida assim E senta, 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 vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que você gosta Senta, senta, vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que tu E senta, 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 vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que você gosta Senta, 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 vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que você gosta É a pressão Chama aí Pianta tocar no paredão Bora, meu teclas, bora, sai E a novinha tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky e Red Bull, tá todo mundo louco Vaping na mão, tudo doida pra sentar Parei da um ligado A novinha tão do lado Sexo e sacanagem, hoje vai rolar Whisky e Red Bull, tá todo mundo louco Vaping na mão, tudo doida pra sentar Senta, 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 vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que você gosta Senta, senta, vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que você gosta Senta, senta, toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba que eu sei que você gosta Senta, 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 vai Toma, toma sua gostosa Tapão na tua raba É a pressão Pizarro de moleque Eu estou do pai não Chama aí É pra bater com força papai Pizarro de moleque Emílio Santos Divulgações Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que eu fiz Hoje estamos assim Só funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que eu fiz Hoje estamos assim Só funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Só funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Chama Hoje eu pensei em você Ei, como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que eu fiz Hoje estamos assim Só funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Eu voltaria e apagaria tudo o que eu fiz Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que eu fiz Hoje estamos assim Só funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Só funcionou porque foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Vai meu menino Emílio Santos, divulgação Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque voltou o fim E você não me convenceu Aquela história que você falou Que não me ama, espera, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei E tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei E tente entender E tente entender Me deixe tentar Tudo outra Eu não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou um fim E você não me convenceu Aquela história que você falou Aquela história que você falou Que não me ama, espera, por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou E se foi eu, então me diga onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei E tente entender Me deixe tentar Tudo outra Onde que eu errei Talvez por inocência eu te machuquei E tente entender Me deixe explicar Tudo outra Vem E aí, ó É pisada de moleque, papai Chama na pressão Emílio Santos Divulgações Vem com minha pisada de mulher É pra bater nos paredão E assim, ó Ah, se eu soubesse que era a última vez Eu tinha te beijado, mas Não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi Sem me avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar E assim, ó Ai, que saudade de você De beijar e te abraçar e te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você De te abraçar e te beijar e te morder Ai, que saudade desse amor Que foi embora e nunca mais voltou Chama! Bota no suíte E com a pisada de mulher E assim, ó Ah, se eu soubesse que era a última vez Eu tinha te beijado, mas Não ligaria nem perdi a tempo no meu celular Você se foi Você se foi Sem me avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você Te beijar e te abraçar e te morder Ai, que saudade desse amor E foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade de você E te beijar e te morder E te beijar e te abraçar e te morder Ai, que saudade desse amor E foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade do seu amor Ai, que saudade do seu amor Ai, que saudade do seu amor E foi embora e nunca mais voltou Ai, que saudade do seu amor Ela tá no bailão, tá muito louco, com copo na mão e o vape na boca Som de paredão, tá na revoada, jogo abertão Ela tá no bailão, tá muito louco, com copo na mão e o vape na boca Som de paredão, tá com a swing, tá na mão Eita novinha, tu tá na revoada, tá jogando a bunda, tá pagando de malvada Eita novinha, tu tá toda sanhada, desce e quica com a roupa, vem que vem Eita novinha, tu tá na revoada, tá jogando a bunda, tá pagando de malvada Eita novinha, tá toda sanhada, desce e quica com a roupa, é pração Pisada de moleque Joga no swing aí E assim Ela tá no bailão, tá muito louco, com copo na mão e o vape na boca Som de paredão, tá na revoada, jogo abertão Ela tá no bailão, tá muito louco, com copo na mão e o vape na boca Som de paredão E assim ó, taca swing Eita novinha, tu tá na revoada, tá jogando a bunda, tá pagando de malvada Eita novinha, tu tá toda sanhada, desce e quica com a roupa, depois dá uma sentada Eita novinha, tu tá na revoada, tá jogando a bunda, tá pagando de malvada Eita novinha, tu tá toda sanhada, desce e quica com a roupa, depois dá uma Esaga de moleque papai, repertório novo Joga swing É só nos paredão Chama aí E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Na tudo de mim vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia Vou até te ver um feliz pra sempre E fazer valer até no amor da gente E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueça as vezes que me perdoou Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou Dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até a última cena Que a nossa história nunca seja um dia Saudades e lembranças eu queria Te amar, te amar, te amar e pra mim seria Ótimo estar contigo todo dia 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 Poder te ver, um feliz pra sempre E fazer valer, apenas o amor da gente Chama, vem comer a pisada de mulher Deixei de te seguir, mas olha o seu perfil Não me escolhi, seu número tá no meu celular Triste, solitário, coração vacio Cê sabe aonde eu tô se quiser me encontrar Em cada canto, seu perfume Todo ar que eu respiro, ele tem parte de você Sinto seu cheiro, no travesseiro Basta você me ligar, que eu vou aí te ver E pode até passar um mês de um ano Eu não me esqueço de você Minha cama tá tão fria sem você aqui Até o meu cachorro sente falta Pode até passar um mês de um ano Eu não me esqueço de você Minha cama tá tão fria sem você aqui Até o meu cachorro sente falta de você Deixei de te seguir, mas olha o seu perfil Não exclui, não exclui seu número Tá no meu celular Triste, solitário, coração vazio Cê sabe aonde eu tô se quiser me encontrar Em cada canto, seu perfume Todo ar que eu respiro, ele tem parte de você Sinto seu cheiro, no travesseiro Basta você me ligar, que eu vou aí te ver E pode até passar um mês de um ano E pode até passar um mês de um ano Eu não me esqueço de você Minha cama tá tão fria sem você aqui Até o meu cachorro sente falta Pode até passar um mês de um ano Eu não me esqueço de você É pressão, viu? Tem que respeitar Minha cama tá tão fria sem você É pra falar de amor, menino Pisada de moleque É assim, ó Eu sinto falta Dos seus olhos em mim De quando me beijar É como se não O ver se eu nascer no sol Me faz sentir o ar Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Ah, eu nunca te disse E até me segurei E agora Eu sinto tanta saudade Acredita Ainda te quero Depois de tudo Que passamos Eu sinto falta De você De você É pra falar de amor, menino Mas eu nunca te disse O que era pra dizer Ah, eu nunca te disse Ah, eu nunca te disse E até me segurei E agora Eu sinto tanta saudade Acredita Ainda te quero E depois de tudo Que passamos Eu sinto falta De você De você Chama aí Pisada de moleque Falando de amor Segura o sucesso em mim Já tentei te convencer De tudo quanto é jeito Antes que o mundo Desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você No meio de um deserto Me pergunto Por que ainda sobreviverei Meu sentimento Sem você Ficou tão triste E vazio Já percebi Que sem o seu amor Eu não renascerei O que a saudade Está quebrando O que resta Da minha ilusão Preciso juntar Os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro Que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meus passados Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Nessa solidão Não sei mais O que eu faria Desejo Loucura Toda fantasia Eu nada Tenho a perder Diz pra mim O que mais Você quer Na minha vida Meu Deus Segura minha pisada Meu sentimento Sem você Ficou tão triste E vazio Já percebi Que sem o seu amor Eu não renascerei O que a saudade Está quebrando O que resta Da minha ilusão Preciso Preciso juntar Os pedaços Dentro do meu coração Por isso eu juro Que Eu deixaria tudo Se você ficasse Meus sonhos Meus passados Minha religião Depois de tudo Está fugindo Dos meus braços Deixando o silêncio Nessa solidão Não sei mais O que eu faria Desejos Loucura Toda fantasia E nada Tenho a perder Diz pra mim O que mais Você quer Na minha vida Ah Nossa Loucura Ei Vai quebra o meu Brasil Na linchete Paixão Segura Sucesso É menino Estadão Vivo Tchau 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 Tchau